Olá pessoal, neste tutorial demonstrarei como habilitar ou desabilitar zonas nas centrais de alarme monitorada. Antes de desabilitar zonas é necessário conhecer o grupo de zonas. Neste tutorial demonstrarei o grupo de zonas da central AMT 2018-EG. A central AMT 2018-EG possui 48 zonas, sendo 24 zonas com fio e 24 zonas sem fio. Estas zonas são divididas em grupos com 8 zonas cada, totalizando 6 grupos que vão de 0 a 5. Vale lembrar que todas as zonas vêm de fábrica habilitadas. Sabendo disto, partiremos para as programações. Entre em modo de programação utilizando a senha do instalador, que padrão de fábrica é 9090. Portanto, digitarei Enter 9090. Primeiro, darei um exemplo de como desabilitar zonas. Portanto, utilize o comando Enter mais 30, representando o comando de habilitar e desabilitar zonas, mais o grupo de zonas, representado por números de 0 a 5. Neste tutorial, utilizarei o grupo de zonas 1, que agrupam as zonas de 9 a 16. Portanto, pressionarei a tecla 1. Para confirmar, pressione Enter. Na sequência, aparecerá opções de 1 a 8. As opções preenchidas significam que estas zonas estão habilitadas. Neste tutorial, desabilitarei as zonas 9 e 12. Portanto, pressionarei a tecla 1 e 4, desmarcando estas zonas. Para confirmar, pressione Enter. Agora, demonstrarei como habilitar zonas. Portanto, utilize o mesmo comando, Enter mais 30, representando o comando de habilitar e desabilitar zonas, mais o grupo de zonas, representado por números de 0 a 5. Neste tutorial, utilizarei o grupo de zonas 2, que agrupam as zonas de 17 a 24. Portanto, pressionarei a tecla 2. Para confirmar, pressione Enter. Na sequência, aparecerá opções de 1 a 8. As opções vazias significam que as zonas estão desabilitadas. Neste tutorial, desabilitarei as zonas 18 e 23. Portanto, pressionarei a tecla 2 e 7, marcando estas zonas. Para confirmar, pressione Enter. Saia do modo de programação utilizando a senha do instalador. Este foi o tutorial sobre como habilitar ou desabilitar zonas nas centrais de alarme monitorada. Se você gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até logo!